olá pessoal aqui é Alisson mais uma vez aqui né com mais um vídeo e aqui eu tô nossa aqui não é uma sucata aqui é uma empresa que comprou várias máquinas que estão desmontando tudo aqui para sucatear certo no decorrer do vídeo aí vocês vão ver o material que tem aqui fazendo aqui mostrando para vocês que eu quero dizer mais uma vez que eu tenho autorização para estar fazendo essa filmagem aqui e convidar vocês aí que for próximo aqui a localidade aqui situada aqui no Campina Grande vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo aqui para você está conferindo aqui quem for o próximo vim dar uma conferida aqui no material beleza toda permissão aqui do proprietário para ver se você está fazendo essa filmagem valeu galera olha só uma galerinha aí do grupo eu gostei de fazer alguma gambiarra olha quanta engrenagem tem aqui eixo meu irmão tô no paraíso aqui viu olha só e o melhor magalha aqui bem pertinho de você viu bem perto e 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 beleza beleza e 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 estou aqui localizado galera na na cidade de Campina Grande no antigo prédio da Coca-Cola, Magalha, bem pertinho de você aqui, rapaz cheguei aqui lembrei de você e de muitos amigos aí que pretendem fazer seus projetos caseiros, né aqui eixo, tubos de 10, 20 milímetros que você encontra aqui, beleza olha só rolamentos também tem vários tamanhos vários picos engrenagem aqui nem se fala viu olha só e lembrando aí sempre lembrando aí que eu tenho a plena autorização aqui do proprietário pra estar fazendo esses vídeos, certo às vezes o YouTube aí cai em cima mas eu tenho a permissão, certo olha só coisa mais linda aqui isso aqui o cara tá no paraíso olha isso aqui, ó e o melhor de tudo isso aqui, galera é o preço 4 reais o quilo, certo 4 reais olha só eixo sextavada isso aqui eu sofri tanto correndo atrás de uma época pra fazer minha furadeira e aqui, ó tem os montes aqui e se brincar esses materiais aqui menores aqui eles podem fazer até um preço melhor depois eu vou falar com eles ali certo tem muita coisa aqui muita coisa mesmo e o tipo de rolamento que tem aqui tudo novo que isso aqui é um dos maquinários que eles estão desmontando aqui pra sucatear, certo olha só já pensou se tem aqui um torno e eles tem desmontado aqui hein deixa eu comprar um barramento aqui de primeira aí, Magalhães coisa linda tem aqui, ó isso aí eu vou precisar tem os dois mancal já tem os dois mancal não já? já o rolamento dele é o coarro esse que você tá lencando tem os dois menores não é menor e você não tem rolamento daqueles capricônicos não? ferricônicos? sim tem é menor E outra coisa que tem aqui galera Aqui já dá uma base Para um mini torno Olha que coisa linda Aqui ó Também engrenagem aqui tem vários modelos Vários tamanhos Beleza Aqui também que eu vou separar alguns para levar Aqui ó Para colocar em bancada Os pés de bancada para embaixo né Para amortecer E mais além desse aí Vou procurar ali agora Vou levar um monte aí Olha só para o cara fazer a base do torno Tem muito aí ó Tem ali de 3 metros e pouco Muito mais robusto do que isso Tem muito mais aqui galera ó Viva a rua aqui Dez milímetros Nove milímetros Olha aqui Coisa linda Isso aqui Aproximadamente aqui Doze milímetros É doze milímetros O papai mediu para mim ainda agora Tem vários aí ó Olha isso aqui E aqui tem mais um eixo aqui dentro Olha lá Acho que dá para vocês verem né Mais um eixo lá dentro Que é uma parede super grossa Isso aqui é cinco reais o quilo Olha só que coisa linda aqui ó Olha o eixo que eu falei aqui ó Olha o eixo que eu falei aqui ó Olha a espessura dele aqui Olha a espessura dele aqui Do jeito que é a espessura dele aqui É nele por completo Se for menos de dois a três milímetros Tá Olha só o gigante Olha só o gigante Essa parada aqui Já está tudo vendido Esse material aqui ó Mas tem muito mais ali É gente Isso aqui é o paraíso do gambiarreiro viu Mas o material é de primeira Certo O material é de primeira Vigaú cantoneiras aqui de Doze milímetros Dez milímetros Vinte milímetros Tem também Muita coisa aqui mesmo Viu Olha as qualidades aqui da Das engrenagem que tem aqui ó Beleza Rolamento Que foi uma empresa que veio de Rondônia Para ser desmontada aqui em Campina Grande Paraíba Aqui no antigo prédio da Coca-Cola Certo Campina Grande Paraíba Aqui já está Sendo colocado em cima Está tudo vendido esse material aqui Vai tudo para Recife E ó Esses varão roscado aqui também ó E pensei que era um sextavado Mas não é não Só tem quebrado aqui essa quina aqui Aqui Que as outras Que as outras As outras Que as outras uma coisa que eu não vi aqui galera foi polia engrenagem tem muita agora polia foi uma coisa que eu não vi aqui é isso aí galera vou finalizando por aqui porque senão eu não saio daqui hoje não maravilhada com tanta com tanto material para a gente fazer nossas gambiarras vou finalizando por aqui o vídeo quem gostou deixa aquele joinha quem puder compartilhar o vídeo aí com os amigos aí para para estar vendo esse vídeo aí se for alguém da minha região nas próximas aí ela pode dar fazer uma visita aqui certo qualquer coisa eu deixo o contato na descrição aí para quem puder o próximo aí vim aqui eu tenho certeza que não vai se arrepender não alguma coisa você vai levar beleza então é isso aí forte abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e todos gambiarras aí todos fazedores de invenções caseiras aí fiquem aí com essas imagens valeu tchau 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 tchau